Música Eu sou a doutora Suzete Grande e eu sou fisioterapeuta da AdelaMed. A fita quinesiológica é uma faixa elástica, uma faixa de bandagem, e ela é utilizada como um recurso acessório em alguns processos que envolvem prevenção de lesões, como reabilitação e também na estabilização de alguns segmentos articulares. Por exemplo, se tu tiver uma lesão articular, que tu não pode fazer com que essa tua articulação passe de determinado ângulo de movimento. Vamos imaginar que tu tem uma lesão no ombro. A fita vem pra poder te auxiliar a sentir mais este teu ombro. E, inclusive, se tu estiver usando a articulação numa movimentação superior àquela que ela pode tolerar naquele momento. A fita KO tem diferentes níveis de elasticidade e, portanto, ela pode ser aplicada com diferentes graus de tensionamento. É uma fita que também é hipoalergênica, por ser 100% livre de látex. Também conta com a tecnologia de cola Ultra Fix, resistente à água e ao suor. Recomendamos que a aplicação da fita seja feita por profissionais habilitados ou que quem for fazer a sua aplicação busque orientação também destes profissionais.